Eita que agora vou contar pra vocês essa vida de folô no agrícola, sei lá o que, não é fácil não, tchê! Terminei a minha safra, isso é pra desanimar, só deu vinte mil cruzeiros, bem pouquinho vai sobrar Precisava de uma compra, tudo que eu quero não dá, a gente trabalha tanto e não tem para gastar É, minha gente não é fácil não, tchê! Precisava de uma cinta, camisa e um calção, um canibete, um esfeiro e um cigarro que é bom Precisava de uma calça e encher o botijão, dinheiro não dá pra tudo, vejam só que juliação A mulher pede comida, pra tratar as criancinhas Seu vestido está rasgado, furou todas as calcinhas Tô bebendo pro constante, tô bebendo na pracinha Tempo que não como carne e acabou minhas galinhas Daqui a pouco não tenho mais nem sangue pra tratar os borrachudos Precisava de um celular, um chapéu e um sapato Já procurei na internet pra ver se é mais barato Mas já vi que não tem jeito, eita que mudando ingrato Se eu me esbarar com a polícia, tô achando que eu me mato A gente quando tá liso até o andar é torto Já comi todos os peixes, já comi todas as rãs Passarinho já tem pouco, comi duas araguãs Já não tenho mais cueca, mulher não tem mais sutiã Não tem fim na minha vida, sou uma pessoa cristã Mas não pode comer araguãs Elas bateram na vidraça e correram O Ibama não chega, podia enterrar Aí eu enterrei na barriga